Alô, espaço! Alô, meu amor, onde são carros? Beleza, beleza, beleza! Que situação! Vem pra ver, que está, Jesus está! São Luís e São João, juntos vão abençoar! É carnaval e meu leão convida, pra maior festa do Nordeste na Avenida! Vem pra ver, que está, Jesus está! São Luís e São João, juntos vão abençoar! É carnaval e meu leão convida, pra maior festa do Nordeste na Avenida! Olha! Olha pro céu, estrelas com brilha sorrindo, a lua vai testemunhar! Mas esse momento lindo, em tantos lá do Maranhão, na poesia me faz viajar! A sirene chato, o show vai começar! Vem pra ver, que está, Jesus está! É carnaval e meu leão convida, pra maior festa do Nordeste na Avenida! Vem pra ver, que está, Jesus está! Olha a chuva, é mentira, mas o chupisco é de verdade! É carnaval e meu leão convida, é carnaval e meu leão convida, é carnaval e meu leão convida, é carnaval e meu leão convida! Olha a chuva, é carnaval e meu leão convida, é carnaval e meu leão convida! Ela ponteia, o meu arraia me encandeia, é carnaval e meu leão convida, é carnaval e meu leão convida, é carnaval e meu leão convida! Vem pra ver, que está, Jesus está! A lua convida, é carnaval e meu leão 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 convida! Vem pra ver, que está, Jesus está! 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 São Luís e São João, juntos vou abençoar, é carnaval e meu leão convida, é carnaval e meu leão convida! Vem pra ver, que está, Jesus está! Vem pra ver, que está, Jesus está! São Luís e São João, juntos vou abençoar, é carnaval e meu leão convida, é carnaval e meu leão convida! Vem pra ver, que está, Jesus está! Minha comunidade, que situação, hein?